Atenção, o Kai está se aproximando, avancem para a zona segura, sobreviva a contagem regressiva para garantir sua removização, ganhar pontos agiliza o processo, inimigos entende na AO, mate todo mundo, vai! Atenção! Inimigo entrando na A.O. Bante inimigo ativo! Bante inimigo entrando na A.O. Bante inimigo ativo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está chegando. Chega de ordens. Chega de ordens. Chega de ordens. Vamos lá. Chega de ordens. 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 Vante inimigo ativo A estação ativa A estação de compra foi ajustada Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu A janela de ressurgência vai fechar logo A destinação acabou Os preços voltaram ao local Já está chegando Contrato fracassado Recuar Agora é tudo ou nada Resurgência indisponível O gás está vindo Nova banho Vamos ter sacado Soldado inimigo por perto Agora só tem mais pé Vê se ganha essa A gente segue daqui Para, vamos lá Já está vindo Para, vamos lá Para, vamos lá É hora de cobrir os seus rastros Tem uma equipe inimiga Velho Cobil, está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu sou dispensável Lengais chegando Zona segura Zona segura realocada Compretei no terreiro Depressa Vante sem combustível Voltando para reabasteter O gás está se aproximando Realocando a zona segura O gás está chegando 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 A CIDADE NO BRASIL